Fãs de A Fazenda 14 repercutem em estreia e lista oficial de peões. Reality Show ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Veja os memes e comentários dos internautas. A Fazenda 14 estreia nesta terça-feira, dia 13, mas os fãs do reality já foram à loucura e levaram o reality aos assuntos mais comentados nas redes sociais durante a pré-estreia. Na segunda, dia 12, a descoberta da lista oficial de peões e também os candidatos do paiol renderam memes e muita expectativa para a nova temporada. Transcrição e Legendas Pedro Negri